Salve galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E vem mais um vídeo novo pro canal, hein? Olha só o que nós temos hoje Saverona Surfers Placa Califórnia E aqui toma, hein bebê? Ó É surf do toque E aí Elvis, chega aí Conta pra gente essa história, meu irmão Como você tá? Então, mano Você apresenta pra gente, Elvis Satisfação, eu sou o Elvis, mano Da Surfers E essa saveira é o seguinte Eu ganhei na rifa, mano Ah, é nada, velho Verdade, irmão Quanto? Era um real cada número Eu comprei 16 números dela E deu nóis Estourou a boa? Estourei a boa Do jeito que tá aí, não fiz nada Fez nada, não deixou em nada Tem som, roda, legalizável Maravilhosa É surf no doque? Surf de doque 1.8 Maravilhosa, hein, cara E olha isso Vou falar, hein Acordou daquele jeito, mano Nossa, imagina Quando eu tava na garagem Você acreditou, velho Quando você acordou no outro dia Que você pegou Tava na garagem Mano, pra falar a verdade Pra você, até hoje Eu olho pro carro Eu não acredito, velho Sério? É tipo um sonho realizado Sonho de moleque, tá ligado? Já tinha ganhado alguma coisa na rifa já? Não, mano Nada Nada? É igual todo mundo fala pra mim Porra, nunca ganhei nada na rifa Eu também nunca tinha ganhado, né, velho Só ganha quem joga Exatamente Jogou e foi Tá aí, mano Sorou a boa mesmo, cara Olha isso, cara O que que ela tem de suspensão? Mano, ela tem rosca slim Pra traseira recuada ali E ela tava com ponta de eixo Mas tava dando problema Eu tirei Sim Eu vou colocar de novo E é legalizada É rosca slim, né, mano? Tudo legalizado E ela tem bandeja slim também, mano Uma chapona de ferro assim, tá ligado? Que top, hein? Ela é toda preparada Motor levantado Já tá levantado também? Só não é chapeada Mas eu vou enterrar ela no chão agora Já tá pronta pra vir baixa com força, hein? Tá pronta pra andar baixa Pra vir no veneno O que que você tem de roda aí nela? Mano, essa aí é a roda Modelo original da Amarok, né? 18 Pneu 165 165, 40 165, 40 E casa com sete também, né? Olha esse Eu sempre pergunto pra galera Porque eu tenho esse costume Dá trabalho o pneu baixo, cara? Mano, na verdade, né? A nossa cidade aqui Se é daqui Você tá ligado que é complicado Andar assim, né? Eu já perdi alguns pneus, hein, galera? Aqui o Elvis aqui É a prova de falar que Mano, eu evito de andar à noite já Porque, velho Dá trabalho E é lacrado na frente? Não Na frente não Na frente não? Não, não Dentro da lei? Dentro da lei Olha isso Então, à noite Natural A gente tem algum tipo de problema, né? Pegar um buraco Ou algo semelhante a isso, né, vô? Exatamente Natural Isso filme na frente à noite Choveu, acabou também, né? Choveu, acabou, mano Fica em casa Fica em casa Pneu assim Deixa o carro na garagem Porque é pior Vai dar dor de cabeça E ela aqui com a placa da Califórnia na frente A multa vai pra Califórnia? A multa chega lá, né, velho? Passando os radars, manda pra lá Tá ligado? E olha, ela tá inteirinha Pretende colocar alguma coisa nela? Montar alguma coisa diferente nela? Além de baixar mais? Só baixar mesmo E eu quero colocar mais dois médios atrás Porque no som não tem médio, né? Só tem sub Consegue mostrar pra gente? Consigo, lógico Vamos ver o que tem lá de som Aqui é desapegado, hein? Já meteu a latinha da Heineken em cima Tem dó, bebê? Vamos lá Ela já veio com som também? Já veio assim, velho Nossa, estourou mesmo, olha Dezoito É de 15 De 15? É o 7 driver 3 de 100 RMS Toca, legal É que tem as cornetas e o Twitter Toca, legal Dá pra fazer aquele barulho? Mano Espanca, hein, velho Os vizinhos é tudo bravo comigo Sério? Boa Ó, os vizinhos não gostam do velho Eles já estão falando já Eu já chego espancando Chego e saio Espancando E os vizinhos já ficam doidos Acordou a criançada e ficava dormindo Já estão reclamando Já porque trabalha à noite Ah, desculpa aí É, tudo bem Tá ligado, né? Dessa vez passa, né, gente? Não tem problema Eu também Eu tinha o som na Meca Quem sabe, quem conhece E eu vou falar O meu vizinho também não era muito fã Da minha pessoa, não, viu? Não gosta, não gosta Quem tem som gosta de dar uma moedinha De vez em quando Não tem jeito Não adianta, vai deixar aí pra enfeitar só Fazer peso Fazer peso Mas tem que fazer um pouquinho de peso, né? Porque eu acho que dá pra baixar mais, né, viu? Mano, dá pra baixar muito mais Tá faltando um pouquinho de disposição Olha, e quando eu venho pra um evento assim Eu olho pra esse carro Parece que é de rali, cara Parece só viram de rali Não, pô Ela tá bonita pra caramba nessa altura Vou falar O 7 casou com a roda Que você colocou aqui A roda é bonita Mano, essa roda é bonita, velho Eu acho que dá sim Pra dar mais um grau Mas, cara Não passa longe De outros carros que estão aqui também, cara Tá muito bem feito o projeto E fala a verdade Eu sempre comento com todo mundo Que é aquele negócio Ganhou, beleza Mas tem que valorizar o carro Tem que valorizar e cuidar Exatamente Não, teve uma par de cara Que veio e falou pra mim Mano, esse carro vale 46 mil Vende por 40 De jeito que tá Eu falei, velho Não é porque eu ganhei que eu vou Exatamente E outro, eu não ganhei pra vender Eu ganhei pro meu uso Era meu sonho de moleque, mano Sonho realizado Exatamente Já era Quem gosta de carro baixo Sempre sonha em ter uma saveiro Eu particularmente sonho em ter uma saveiro também Isso é natural Não tem jeito E vou falar Já chamaram no Pix? Já, mano Já Surfe no dock, todo mundo quer Todo mundo quer, velho Ali 1.8 o pessoal fala que é mais raro ainda A pesona? A P Dá pra mostrar o cofre pra gente? Dá, dá, mano Vamos lá ver o cofre Olha só E estamos hoje no Babachos ali O galera do CCM tá falando pra caramba hoje Tá bombando E vamos aproveitando o evento aí A Pzão A Pzão Zero vazamento Motor levantado Já dá pra ver aqui Se vocês verem A capa aqui Tá um pouco mais pra cima Radiador também A gente consegue ver tudo Tá um pouco mais pra cima A bomba lá também A gente consegue ver tudo Mais pra cima Então Erguito Já tá no esquema Só pra dar aquela baixada Dá aquele grauzinho Você pensa em trazer o que? Ar ou fixa mesmo? Mano De início agora Agora eu vou voltar a ponta de eixo lá Que tava com problema Eu tive que tirar Mas a intenção é colocar Sim Colocar no japonês aí No japa custom No japa custom, né bebê? No japa custom O menino ele vem arregaçando Bastante carro de moji Tem que dar um valor pro menino mesmo Novão Na quebrada tem que valorizar O menino é bom A gente tem que dar os parabéns pra ele Porque é novão E tá dominando as suspensões aqui em Moji também Claro que tem outros profissionais aqui em Moji das Cruzes também A gente tem que falar Mas o menino Não desmereceram ninguém Exatamente Tem que tirar o chapéu pro menino Porque o menino é bom mesmo, né? Com certeza, mano Com certeza Quer falar mais alguma coisa do carro? Faltou interna, né? Faltou interna, você não mostrou pra gente Eu vou vir interna O menino foi bem montado Bem montadinho, velho Os módulos Em boa Pra medir ali também E o que nós temos aqui? Fiação toda passada correta O painel corretamente também Então o processador ali embaixo também Tudo ligado certinho Então, galera Aquele negócio Montou o projeto correto Não tem erro Só montar Não é não? Esses carros são fáceis de fazer, né, velho? É só acertar o setzinho O projeto não é difícil Eu vou falar, hein, ó Ó, Turvão A gente adianta a gente agora Tem espaço aqui pra suspensão a ar, hein? Tem, eu vou colocar Aqui cabe certinho Vamos ver aqui Tudo na surf Tampo de couro Manopla original Volante, surf Os comandos do vidro Aqui Tranquilaço Então Vidro elétrico Preta Cara do crime Sonho de consumo Tá aí Exatamente Eu agradeço também você Que isso Satisfação enorme Tá ligado? Satisfação Que isso, mano Desde a beca azul lá Que nós se troubamos Lá no evento, né Lembra as tubas E é isso, galera A gente tem que dar oportunidade pra galera Contar a sua história Mostrar o seu projeto E contar o que eles querem trazer de novo também É espaço pra todo mundo Não tem essa A gente vai escolher ou não Vai todo mundo aparecer no nosso canal aqui Porque todo mundo tem direito de contar a sua história E falar do seu projeto Exatamente, mano Fechou? Essa é a parada Todo mundo Direitos iguais Agradecer, falar alguma coisa? Tamo junto Só agradecer a Deus Primeiramente E o Bruninho Prado Por ter feito essa rifa aí Bruninho Meus fortes, hein Obrigado Só agradece, mano Tamo junto Que isso A gente que agradece Então é isso, galera Curtiu? Sente o cheirinho da sorte, hein Cheirinho da sorte Na rifa Levou Ganhou a boa Então é isso Curtiu? Comenta Deixa aquele like Se inscreva no canal E estamos aí Vem mais vídeo, hein Aquele abraço Com patrocínio de Tribal da Sistema